Que tal aprender uma receita especial e que vai fazer sucesso aí na sua casa? Hot dog gratinado! Ela é incrível e fácil de fazer. Rende até 4 unidades e o tempo de preparo é de aproximadamente 30 minutos. Vamos preparar da seguinte forma. Em uma panela, coloque 4 colheres de azeite, 1 cebola picada e 3 dentes de alho, deixando dourar levemente. Adicione 12 unidades de salsicha, 340 gramas de molho hot dog tambaú. Em um recipiente, misture 150 gramas de queijo mussarela ralado, 80 gramas de parmesão ralado, 100 gramas de creme de leite. Recheie os 4 pães de cachorro quente com as salsichas e o molho hot dog tambaú. Por último, cubra com a mistura de queijos. Maçarique ou leve ao forno pré-aquecido a 200 graus até dourar. Sirva com bastante ketchup tambaú 100% nordestino e chips de batata para acompanhar a quantidade que preferir. Gostou dessa receita? Então não esquece de curtir e salvar para fazer aí na sua casa. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti